As pessoas tiveram, em 1993, a oportunidade de escolher e a monarquia teve pouco mais de 10% dos votos válidos. O senhor acha que esse número seria diferente hoje? Mesmo naquela ocasião, se tivesse havido de acordar de condições, seria diferente. Em 88, quando a atual Constituição envigou a atual Constituição, resolveram fazer essa consulta. Mas nós não tínhamos quadros, nós não tínhamos meios, havia 99 anos de deformação da história pela República, toda a máquina governamental contra, boa parte da grande imprensa contra, a deformação de 99 anos da história, etc. Quer dizer, nós tínhamos tudo contra. O senhor fala de deformação de 99 anos de história. Qual é a versão monarquista da história do momento da proclamação da República? A proclamação da República é uma minoria. No Império havia dois principais partidos, Partido Conservador e Partido Liberal. Isso alternava no poder conforme os resultados das eleições. Em certo momento, fundou-se o Partido Republicano, que tinha toda a liberdade. O máximo que eles conseguiram eleger foram quatro deputados. Nas últimas eleições do Império, em agosto de 1889, elegeram apenas dois. Quer dizer, é um partido absolutamente nanico. A República resultou de um golpe de Estado. A República foi um golpe? Foi um golpe de Estado, um golpe militar. Um golpe dos que perdiam a eleição. De uma minoria do Exército. Segundo os historiadores militares, eles afirmam que apenas um terço dos membros do Exército queriam a República. Era a guarnação do Rio. As outras não eram favoráveis à República. De qualquer maneira, a República foi declarada em 15 de novembro e no dia 18 a família real saiu do Rio do Brasil. Exatamente. No entardecer do dia 15, foram dizer ao Marechal Deodora que o Imperador havia sido convidado para a presença, quando sejam ministros, no lugar do Viscão de Ouro Preto, um político gaúcho, Silveira Martins. Deodora tem um sobressalto. Não é esse não, não foi nada desse mundo. Porque ele, quando Deodora foi a comandante da Praça de Porto Alegre, Deodora havia disputado com o Silveira Martins os amores da filha do Barão do Triunfo. A filha do Barão do Triunfo, Adelaide, preferiu ao Silveira Martins. E quando disseram esse não, eles disseram esse não também. Então assina. Assina aqui. Apresentaram a ele o documento de proclamação da República. Ele teve a fraqueza de assinar. Quer dizer, a República é um regime que nasceu da disputa de dois homens e uma mulher. Essa é a realidade.